O PS, faça favor. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Márcia Passos, eu espanto-me sempre esta postura de algum convencimento e de até alguma altivez que o PSD se apresenta constantemente nos debates sobre a habitação. É que o legado da habitação do PSD, o PSD fala como se nos últimos 20 anos, sempre que foi o Governo, tivesse feito alguma coisinha pela habitação em Portugal e não fez, Sra. Deputada, é que enquanto esta bancada está a tentar colocar pessoas dentro das casas, o PSD tem o legado do despejo de tirar pessoas dessas mesmas casas. É isso que o PSD andou a fazer nos últimos 20 anos, Sra. Deputada. E podemos ir a números, como a Sra. Deputada explanou e bem ali em cima. Imóveis devolutos, 10 mil imóveis devolutos, 7 mil já em projeto de execução, 3 mil em análise. É isto que o Governo do PSD está a fazer através do Iru e do Planar. Sra. Deputada, Habitação Digna, Programa de Habitação Digna, primeiro direito, 270 municípios com estratégias locais de habitação aprovadas. Diga aos autarcas do PSD que não gostam do dinheiro do PRR, que não gostam da aposta deste Governo na habitação enquanto pilar social fundamental. Sra. Deputada, e na juventude, é mais 20% de investimento no Porta 65, é mais 20%, são 12 mil jovens elegíveis este ano e é mais 20%, 37 milhões na globalidade. Não podemos dizer ao jovem de Belmonte ou de Vila de Rei que é elegível ao programa que está errado, que o Governo está a ter uma política pública errada porque este jovem está a ser ajudado pelo Estado Social deste Governo e pela política pública no domínio da habitação deste Governo. Sra. Deputada Márcia Passos, a sua pergunta é muito simples. Será que o PSD não encontra em nenhuma medida, em nenhuma proposta, em nenhum diploma aprovado, alguma virtude? Será que o PSD vai parar de gritar o problema e vir para este lado ser parte da solução? Muito obrigado, Sra. Deputada.